Eu sou o Le Manfellow, que é um título que existe, geralmente ele vem com uma bolsa de estudos na faculdade, mas minha bolsa já foi pela faculdade, então no meu caso foi participar da rede. E é uma coisa que me dá muito orgulho, é um processo seletivo bem complexo que seleciona jovens que estudaram fora e querem ter um impacto social no Brasil. E acho que apenas três pessoas da graduação viraram Le Manfellos até hoje. Então pra mim é uma grande honra ser parte disso. Eu fico triste que isso seja transformado em algo ruim e vire diversas teorias da conspiração, mas o que eu posso dizer a essas pessoas são duas coisas. Enquanto, enfim, o partido foi completamente incorreto comigo e fez pressões e perseguições absurdas, eu não recebi uma ligação ou uma mensagem do Jorge Paulo Lema nos últimos meses. Agora você... Nunca, só pra concluir, nunca opinou sobre minha votação, nunca falou nada. Ele é uma pessoa que eu admiro porque ele estudou na mesma universidade que eu, eu admiro o trabalho social da Fundação Lema, tenho orgulho de ser parte dessa rede, mas não existe uma bancada Lema. E o maior exemplo é matemático. Na bancada Lema, que as pessoas inventaram, tem eu e tem Thiago Mitrô, do novo. Pega a votação que a gente votou junto, seja em educação ou seja em economia. A gente realmente vota muito diferente. Então me parece muito doida essa bancada que não faz nada junto. Muito obrigado, muito obrigado.